Porque os participantes que fizeram a prova e que não puderam, que aliás que se inscreveram e não puderam comparecer por problemas logísticos ou por estarem com Covid-19 ou outra doença, podem solicitar a reaplicação do exame a partir de hoje. O prazo para a solicitação de reaplicação do Enem começa nesta segunda-feira, dia 21, e vai até sexta-feira, dia 25. As provas vão ser reagendadas para os dias 10 e 11 de janeiro de 2023. A solicitação deve ser feita na página do participante e cada pedido vai ser analisado individualmente. Conforme o edital do exame, são considerados problemas logísticos, fatores incidentes, peculiares, eventuais ou de força maior, como desastres naturais, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou o uso de leitor de tela ou erro de execução de procedimento de aplicação que afete em prejuízo ao participante. Os atrasos não são considerados problemas logísticos. A aprovação ou a reprovação da solicitação de reaplicação vai poder ser consultada também na página do participante. Assim como nas duas últimas edições do exame, os estudantes que estavam com covid-19 ou outra doença infectocontagiosa nos dias do exame também vão poder solicitar a reaplicação das provas. Segundo o Inep, para análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deve inserir obrigatorialmente, no momento da solicitação, documento legível que comprove a doença. Na documentação deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à classificação internacional da doença, além da identificação do profissional competente com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina, do Ministério da Saúde ou de um órgão competente e a data do atendimento. Além da covid-19, vão ser aceitas justificativas de candidatos com tuberculose, coqueluche, difeteria, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influência humana, poliomelite, sarampo, rubeula e varicela. De acordo com o Inep, foram registrados pelo menos 193 estudantes afetados por problemas logísticos, como emergências médicas durante a realização das provas, interrupção temporária de energia elétrica e problemas com o abastecimento de água. Desses, 162 estavam fazendo o Enem impresso e 31 o digital. Em relação aos estudantes afetados por conflitos e operações policiais que aconteceram neste final de semana no Rio de Janeiro, o ministro da Educação afirmou que os casos vão ser analisados.